O Desejo de Natal de Mickey e Minnie O Desejo de Natal de Mickey O Desejo de Natal de Mickey O Desejo de Natal de Mickey Ai, eu também, Margarida Pra mim, vocês são minha família Eu adoro as tradições das festas que compartilhamos a cada Natal Começando pela véspera do Natal O cachorro quente do pateta é incomum Quétup de amorão E todos querem o Margarida faz presentinhos com amor Fiz meias pra vocês Sei que o melhor está por vir E o Natal vai nos fazer sorrir Oba, oba! Faço laços pra fechar Os presentes bem legais E Mickey conta a história É a noite da véspera de Natal E por toda casa Nenhuma criatura se mexia Nem mesmo um camundongo Só que o Gal vai acabar mais Donal põe mais de milhões De luzes de Natal Mas quando tenta aceitê-las Sabemos o final E aí O pato Donaldson Quem desligou as luzes? Não lidou Mas seguiu Porto sempre A igual Podia ser diferente Ontinhação Mas sou mal Igual não é mal, não Se se for o ideal Com vocês é sempre perfeito Que especial Vai ser divertido, Dona Vamos, de volta pro xalã O último é um bolo de frutas podre Calma, espera Não quero ser um bolo de frutas podre Não gosto nem de bolo de frutas normal Posso saber mais que o melhor Já vai chegar Um chocolate pente Duque as portas de babá Sente o melhor Está por vir E o Natal vai Nos fazer sorrir Ei, pessoal! É hora de brincar de amigo do presente! Legal! Oh, que ótimo! Outra das minhas tradições favoritas! Vamos ver que amigos darão presente um pro outro esse ano! Donald e o pateta! Que legal! Puxa! Os próximos... A minha milhão! Oh, eu tô louca pra comprar! E isso quer dizer... Minha amiga do presente! Minha amiga do presente! Então, precisa de ideias sobre o que dar pra mim? Não, pode deixar! Bom, eu não vou falar nada sobre os sapatos rostos brilhantes da loja de presentes! Obrigada por não dizer nada! E se precisar de ideias para o meu presente, Donald, o que acha de... Um novo ioiô! Uma lanterna, cadastros tamanho extra longo, um chapéu novo verde, um chapéu novo marrom, um coelho de corda com asas de arco-íris... Ah, é tão lindo! Eu adoro essa época do ano! Essa noite não tá incrível, Donald! Eu nunca vi tantas estrelas! As festeiras são lindas! E mágicas! Mágicas! Ora, sim! A estrela do desejo de Natal é a mais mágica que existe! Se fizer um desejo pra ela, seu desejo de Natal vai se realizar! Ah! Nossos desejos vão se realizar? Ah, sim! Mas só se os desejos vierem do fundo do coração! Ah, Senhorô! Como sabe o que é que sobe de... Oh, oh, oh! O que mal é que dete, Senhorô! Ele parece sobe de... Ah! A estrela do desejo de Natal! Tão mágica! Eu vou tentar agora! Deseja alguma coisa nova e impudente desse Natal! Bom, eu desejo que estejamos todos juntos, hein! casa no morro legal para o Natal. Oh, caramba, carambola! Parece que temos um tempinho para comprar umas coisinhas antes de voltarmos para casa. Oh, algum problema, Donald? O meu desejo não se realizou. Que desejo? Pessoal, ontem à noite um senhor muito gentil nos falou sobre a estrela do desejo de Natal. Estrela do desejo? Aham! Se fizer um desejo do fundo do coração, seu desejo de Natal vai se realizar. Mas eu devo ter pego a estrela errada. Oh, o desejo errado. Oh, eu sei o que vai desanimar. Comprar presentes. Olha em volta, quanta coisa legal! Ah! 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 Boas compras, pessoal. A gente se vê mais tarde na estação de trem. Bonjour, monsieur. Posso ajudá-lo? Bonjour! Estou procurando um presente de Natal perfeito para alguém muito especial. O nome dela é Minnie. Temos tudo que uma mademoiselle pode querer, monsieur. A máquina de escrever também é torradeira. Racate ou espelho e porta-copos de madeira. Que tal um quadro meu que, uh-lá-lá, vai agarrar? O que levar para mademoiselle para acertar? Para acertar, para acertar, o meu presente tem que ser especial. Eu vou pensar, não quero errar, mas agradeço a atenção. Oh, reflete, tchau, tchau! Achei esses sapatos e já vi que são perfeitos. São tudo que eu sempre quis, o que me diz? Mal feito! Não são não, cucu louca, você tem que me escutar. Que pena que não me ouviu pra acertar. Pra acertar, pra acertar. Vou ser esperta, mas terei que disfarçar. O que será que eu vou comprar pro Mickey? O que será que ele vai gostar? Deve ter algo legal que eu não lembro. Mas talvez tenha acabado de encontrar. O que será que eu vou comprar pro Mickey? É mágico como ele, é por isso que eu amo. Amigo, você pode embrulhar para presente. Ah, não, Monser, desculpe, nossas caixas não vão dar. Tá tudo bem, pode embrulhar que já vai disfarçar. Vou levar pra acertar. É o meu sapato, eu sei que tá ali. Para de notar! Pra acertar e todos alegrar. Com seus presentes todos vão se surpreender. Pra acertar. Pra acertar. Pode acertar. Pra acertar. Presente e alta garante que é mini você animar. Vai ser perfeito, vamos crer. Vem dar pra rastrear. Donalgy, tenho um presente de Natal pra você e nunca vai adivinhar o que é. Pois é, zero, clima de um feliz Natal. Tá legal, pessoal. Temos uma longa jornada de volta pra Morro Legal. Vamos usar o meu rastreador pessoal pra nos mostrar como voltar pra casa. Primeiro pegamos o trem pra cidade, depois o ônibus pro porto e finalmente embarcamos no navio de cruzeiro pro Morro Legal. E depois nós vamos celebrar o Natal em casa juntos. Essa é minha coisa favorita no mundo inteiro. A minha também. O mesmo de sempre. Olá! Estão indo pra casa pras festas? O próximo trem vai sair em alguns minutos. Vamos entrar no trem pra não perder nenhum momento de alegria. Oi! Oi! Olá! Que senhor simpático! Ah! Você não é o... Não! Como tá seu sanduíche, doce? Precisa de mostarda. Não, eu não posso. Ah! Ah! Isso é tão emocionante! Hoje é véspera de Natal! E vamos estar todos juntinhos! Eu acho que isso vai ser maravilhoso! Morro Legal! Estamos voltando! Ah! Quem quer ir no vagão restaurante comigo? Eu quero! Eu também! Hum! Que tipo de perdisco será que eles têm? Não! Não! Eu não posso! Ah! Que niça! Tenho um pouco em você! Ah! Ah! Oh-oh! Eu tomei um pedacete de pateta! Eu já volto! Mas Donald! O trem já vai sair! Margarida! Ah! Eu quero que seu poder nunca haja de mostradas! Donald! Rápido! Donald! Margarida! Temos que voltar pro trem! Mas o Donald vai perder o trem! Por que estou preocupada? Esses trens nunca saem no horário! Ronca! Ronca! Pra chegar! Mas o melhor é no trem lanchar! Ué! Onde está a Margarida, o Donald e a Cuca Louca? Ah! É a Margarida! Oi, Margarida! Trocaram de cabine? Ah! Acho que trocamos foi de trem! Vamos ter que esperar o próximo porque perdemos esse que estão... Vocês perderam o trem? Mas temos que estar todos juntos pro Natal! Ah! Tudo bem, Minnie! Estaremos todos juntos! Eles vão nos alcançar! É! Com certeza vai ter outro logo logo! Ok, Margarida! Até mais tarde! Atenção! O próximo trem para a cidade! Parte amanhã ao meio-dia! O quê? Caramba! De jeito nenhum! Vamos perder alguma parte do Natal! Não comigo! Tem razão! Vamos achar outro jeito de chegar na cidade! Bom, é melhor acharmos o Donald! Me dá! Eu carrego sua sacola de compras! Nem pensa! Só uma olhadinha! Ah, qual é? Me deixa tocar! Não! Pesar! Não! Um raio cis! Não! É um... Cuculoca! Margarida! Tudo bem! Eu vou pegar o próximo! Perdão, moça! Mas o próximo teleférico vai demorar! Oh, não! Eu tenho que achar o Donald! Donald! Muito obrigado! Donald! Pendemos pra... Donald! Pendar um... Talvez qu Organisation desenhei... Portas é! Mago próximo! Pthing! Última chamada pro Evark! Gaby! Margarida, mas... Não é, Margarida! Donald! Margarida! Donald, volta aqui! Eu não posso! Oh, Donald! Oi! Você deve ser novo! Bem-vindo! É a primeira vez na ilha? Para celebrar o Natal, estamos indo para uma ilha tropical! Sol quente! Diversão na água! Ar fresco na praia! Muita areia! Boa música! E... milkshakes de coco! Um minuto! Um. Um. Opa! 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 Um. Um. Buongiorno. Buongiorno? Isso não parece francês. Bem-vinda à Itália. Itália! Oh, caramba, carambola. Como eu vou descer a montanha até a cidade para encontrar todo mundo? Madame, talvez queira este snowmobile emprestado, se for rápida, para pegar o último ônibus para a base da montanha. Obrigada pelo empréstimo. Preciso muito voltar para casa para o Natal com todos os meus amigos. Parece maravilhoso. Você sabe como conduzir um snowmobile, não é? É claro. É molezinha. Tenha cuidado! Até que não foi tão mal. O ônibus! Não! Para! Oh, caramba! O que foi isso? Puxa! O que mais falta? Eu não vejo o Donald. Nem a Margarida, nem a Cucu Louca. E o Natal já vai chegar. Eu vou checar o meu rastreador. Eu vou checar o meu rastreador. Oh, não! Eu não sei se isso está funcionando agora. Eu vou checar mais tarde, tá bom? Mas é melhor pegarmos o ônibus. Ahá! Puxa! Essa estação é mesmo bem grande. Vamos ter cuidado para não nos separarmos. Opa! Desculpa, Mickey! Olha só, gente! Acho que pegamos o nosso ônibus por ali. Opa! Olha! Oh, não! Oh! O carrinho! Mickey! Tudo bem, Minnie? A gente se encontra no ônibus. Ai, puxa! Ei, Pateta! Tenta usar a vara de pesca para parar o carrinho. Ei, como é que você sabe que é uma vara de pesca? Ah, eu sou o Malquite. Hora de pescar a bagagem! Oh, meu Deus! Ah, eu também! Cuidado, Pateta! Cuidado, Mickey! Oh, não! Pateta, jogue a bagagem! Vamos lá! Muito bem, Pateta! Agora vamos pegar o ônibus! Ah, veja, Pateta! Lá está Minnie! Vamos lá! Oi, Margarida! Tô perdida! Tudo bem, Margarida! Eu vou te ajudar! Ih, peraí, Margarida! Oi, Cucoluca! Então, eu cheguei na cidade! É mesmo? Sim, na cidade de Roma! Roma? Na Itália? O Donald está com uma de vocês? Não! Ele saiu voando! Ele sabe voar? Esqueci de dizer que foi em um dirigível! Eu vou ligar pra ele! Peraí! Donald! Oi, Mickey! Escuta só, turma! Ainda dá tempo da gente se encontrar antes do Natal! Novos planos, hein? Vamos nos encontrar no porto e então todos embarcaremos no cruzeiro pra navegar pra casa pro Morro Legal juntos! Entendi! Ronald! Vamos, Pateta! Não podemos perder o ônibus! Ah, eu não vejo a Minnie em lugar nenhum! Puxa, nem eu! Oi, Minnie! Não percebi que estava sentada bem do meu lado! Cuidado, Pateta! Não! Não! Logo estaremos a caminho! Minnie! Pateta, a Minnie está no outro ônibus! Ela pegou o ônibus errando? É! Ou... Nós pegamos! Com licença! É... É... Pra onde vai esse ônibus? Paris! Paris? Mas o porto não é em Paris! A gente pode sair, por favor? Deixar que saiam? Ora, não sabe que é tempo de festas e eu tenho um horário pra cumprir! Então, ninguém... Saia até Paris! Ai, puxa, não acredito! Bom, Pateta, acho que não iremos passar o Natal com nossos melhores amigos! Sem contar histórias, nem decorar árvore de Natal... Ou cachorro quente e biscoito de gengibre! Ou presentes! Caramba, isso seria o pior Natal do mundo! É! Obrigado, senhor motorista! Feliz Natal pro senhor! E próspero ano novo! Pra vocês também! Feliz Natal! Vamos, Pateta! Vamos pegar nossa bagagem! Peraí! Não pegamos a bagagem! Ah, puxa! Bem, a boa notícia é que será mais fácil viajar sem todas aquelas malas! É verdade! Bom, agora temos que achar o caminho pro porto! Voltando pra casa, meu tchês! Olha, acho que as coisas estão melhorando! Estão sim, Pateta! Todos nós vamos chegar em casa a tempo pro Natal! Eu sinto isso! Vamos lá, pessoal! Vamos levar essa festa de Natal pra praia! Cunga! De Natal, pessoal! Beleza! Poxa vida! Isso vai ser o melhor do que eu já tive! Olha, estou fazendo o agilho de Natal! Adão! Adão! Um presente que eu vou até desculpar! Eu quero aqui! Ei, Donald! Vamos decorar a árvore com conchinhas! Conchinhas? Não sou novo! Posso pôr as luzes! Eu sempre faço o lixo do Natal! Claro! Você pode pôr as luzes! Poxa vida! Ah, puxa vida! Donald, Margarida e Coco Louca não estão nem perto do porto! Puxa vida! Que coisa! E o Natal já tá chegando! Ainda tem que achar o presente perfeito pra Minnie! Hum! Tem muitas lojas por aqui! Para! Eu volto logo, Pateta! Segura o táxi! Tudo bem, Mickey! Não vamos sair daqui! Estão bloqueando o tráfego! Obrigado, senhor! Eu tenho que achar meu bom amigo Mickey! Mas podemos esperar um pouco... Ah, tudo bem! Podemos pegar outro táxi! Tenha um Feliz Natal! Dá pra você também! E tente ficar com o seu amigo! Puxa vida! A Minnie vai adorar isso! Um bracelete de laço numa caixa que parece um biscoito de gengibre! Hum... Em qual loja o Mickey entraria? Ah, eu ainda não vejo ninguém! Tomara que alguém esteja a bordo! Ei, vamos lá, pessoal! Vamos pro Natal lá em casa! Ah, não será maravilhoso passarmos juntos! Margarida, onde você está? Eu estou aqui no porto! Logo estarei aí, Minnie! O teleférico tá vindo de novo! Então eu vou descer a montanha! Só tenho que ter cuidado pra não acabar em Roma! Como a cuco louca! Ai, não! Temos que estar todos juntos pro Natal! O Donald está com você? Não! Ele tá flutuando por aí! Ah, o teleférico chegou, Minnie! Eu tenho que ir! Ainda bem! Finalmente vou pra algum lugar! Peraí! Por que estamos subindo se devíamos estar descendo? Não! Para o porto! Sim, senhora! Ah, o pneu tinha que furar agora! Ei! O presente! Não! Espera! Para! Ai! O que mais pode dar errado? Tchau, tchau! Bom dia! Obrigado por esperar, motorista! Puxa, linda, Pateta! Olha o que eu comprei pra Minnie de Natal! Um lindo bracelete de laço! Olha que beleza! Pateta? Ai, puxa! Agora nos separamos também! Pra onde será que o Mickey foi? Mickey! Espera! É melhor ir atrás dele! Taxi! Oh, mas é tão lindo! Se os meus amigos estivessem aqui, eles têm que conseguir! Com licença, capitão! Quando o navio vai partir? Em breve, moça! Muito breve! Oh, mas meus amigos ainda não estão aqui! Bom, é melhor se apressarem! O Natal não espera por ninguém e este navio também não! O Natal é celebrar ao lado de alguém! O Natal é o Natal é um meia-o e o Natal! Juntos de quem mora bem aqui no coração! Mas como eu celebro nessa solidão! Tudo que eu quero é ver o Mickey Nossa cocô cozinhar pro Donald se servir E a margarida a guiar nosso coral Com a cargalhada do pateta no final As nois, as aventuras, baseios de trenó Mas tudo isso se desfaz e eu me sinto só Não tem nenhum enfeite que anime esse Natal Sem os meus amigos não vai mais ser igual Oh, por favor, que sejam Feliz Natal Obrigado pela corrida Feliz Natal Ei, 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 para com isso Não é um espanto de verdade, é uma caixa Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E o ano novo também Ah, eu não acredito Dá um presente da Minnie Desejo Feliz Natal Eu desejo boas festas Ah, que isso Eu não vou perder esse navio Alguém tem que aparecer pra Natal Mickey Rápido, Mickey Você consegue Ah, 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 ah Sinto muito, meu amigo Mas o navio já partiu Mas... Ai, ninguém É quase Natal, eu sou a única voltando pra casa no Morro Legal Eu sei, Minnie, mas tem que ter outro jeito de voltar pra casa Mickey, nós não tentamos um avião Boa ideia, e depois eu ligo pra você Chegando Vai, Pateta, vai Muito bem, Pateta Eu consegui É melhor achar a Minnie Minha vara de pesca Não, não o presente do Turbond Minnie, Minnie, cadê você? Pateta, Pateta Ai, não, agora ele tá no navio errado Minnie Você não é Minnie Bem-vindos a bordo, pesquisadores Estamos aclamentando a colônia de pinguins na Antártida Na Antártida Senhora, tem alguma passagem pra Morro Legal, por favor? Ai, eu sinto muito, está lotado Nós não temos lugares até terça-feira que vem Mas... Mickey, conseguiu as passagens de avião? Eu não consegui não, Minnie Ai, puxa Já tá ficando escuro agora Até as estrelas estão saindo Embora sejam maravilhosas Ih, peraí, Minnie Oi, Margarita Onde você tá? Ah, de volta ao chalé De volta ao chalé? De volta ao chalé? Cocóloca, Pateta, onde vocês estão? Estão andando por Roma Não consigo achar uma saída deste lugar Mas a pizza é muito boa Eu adoraria uma pizza quente Mas agora estou indo pra Antártida Antártida? Ai, não, pessoal E agora já é véspera de Natal Tudo que eu queria de Natal É que nós estivéssemos juntos Bom, mesmo não estando no mesmo lugar Pelo menos podemos falar uns com os outros Margarita Ei, Minnie Pessoal Ah, não Tá dando algum problema com os celulares Pessoal Continue tentando ir pra casa Vou tentar achar o Donald E... Feliz Natal! Ah, não, não, não Ah, não, 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 não Boa festa, cara! Ah, 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 ah Ah, poxa, fuga Ah, poxa, fuga Tá na hora de acender a árvore de Natal. Eu quero! Três, dois, um... Luzes! Como tem luzes demais? Que novo! Ah, tudo bem, Donald. Ainda nos divertimos. Ah, não é isso. Até me lembra, meus melhores amigos, celebrar nossas tradições juntos, auditórias, festas muito especiais. Eu que vou, Natal, Natal! Pessoal! Ah, não foi real. Só a minha imaginação. Poxa vida, tem que ter um jeito de estarmos todos juntos esta noite. Poxa vida, eu não sei mais como irmos pra casa. Peraí um pouco. A estrela do desejo de Natal pode tornar um desejo realidade. Preciso desejar com todo o meu coração. E a Minnie disse que alguém falou pra ela que a estrela do desejo é a mais brilhante mágica de todas. Então, lá vai o meu desejo. Se o ondulado o oceano começa bem onde está, Ele irá viajar longe, longe, e cedo tarde ele vai me encontrar. Se olhamos pro céu, é o mesmo céu, as estrelas vão nos juntar. É isso que me faz ter esperança, nada pode nos separar. E eu vou desejar, 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 desejar o Natal. E eu vou desejar, 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 desejar uma estrela. Pois eu quero te ver e estar com você bem perto aqui ou lá. Se pensa que essa distância é algo que vai me parar. Eu aprendi que com persistência os sonhos vamos realizar. Se a gente tentar e não desistir e acreditar no Natal. Vamos manter a mágica viva, do Polo Norte é um morro legal. E eu vou desejar, 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 desejar o Natal. E eu vou desejar, 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 desejar uma estrela. Pois eu quero te ver e estar com você bem perto aqui ou lá. Eu vou agora desejar, 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 desejar o Natal. E eu vou desejar, 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 desejar uma estrela. Pois eu quero te ver e estar com você bem perto aqui ou mesmo assim lá. E eu vou deixar o Natal até juntos a gente estar Mickey! Papai Noel, é você! Você já dirigiu um táxi por acaso? Eu uso muitos chapéus, rapaz Mas este aqui é o meu favorito Então sobe aqui Mickey, você e a Minnie vão realizar seus desejos Você e seus amigos vão estar juntos para o Natal Então eu fiz um bom desejo afinal? Com certeza, e veio direto do seu coração E este é o melhor desejo que alguém pode ter A Minnie vai ficar tão feliz, e os outros também Agora vamos achar seus amigos Vamos, vamos, pra frente! Ah, eu posso mostrar onde meus amigos estão com o meu rastreador Não precisa Eu cuido disso, Mickey Esse é o meu lance Vai ser um Natal solitário sem os meus amigos Feliz Natal, Margarida! Nelista não, pateta Quer dizer, Mickey, né? Você é o Papai Noel Feliz Natal, Margarida! Ai, o Natal sem meus amigos não é muito feliz, não Ah, eu passei tanto tempo na Itália Que já estou até falando italiano Pizza? Vai, Cometa! Vai, Cumprido! Ho, ho, ho! Quer cantar, bate o sino de novo, Donald? Ah, obrigado Você está bem? Vocês são muito legais, mas eu sinto falta dos meus amigos Que deveríamos passar do Natal todos juntos Eu acho que não estar com seus melhores amigos Fez você perceber o quanto eles significam pra você Ah, tem razão Eu queria que estivassem aqui Nós estamos, Donald Ah, não, eu não vou ter ideia de novo Papai Noel e meus amigos é só minha imaginação Oi, Donald Vocês estão mesmo aqui? Oi, Donald Ho, ho! É o Papai Noel também? Desta vez, seu desejo se realizou, Donald Foi feito do fundo do seu coração Feliz Natal! Poxa vida, é sério mesmo? Ei, eu conheço você Eu quero saber E eu queria saber Ah, eu devia saber Adeus, Nelly Adeus, Nelly Eu vou seguir o prato de todos os meus melhores amigos Quero um feliz Natal Teremos Tchau O quê? Ho, ho, ho! Era o Papai Noel! Feliz Natal! E um pra você E um pra você E um pra você Feliz Natal, Pateta! Puxa, quem diria? Esses amigos pinguins falam Pateta, olha pra cá Ho, ho, ho! São meus amigos E o Papai Noel Valeu! Tchauzinho, amigos E feliz Natal! E um passeio de trevão bem legal Tchau, Pateta! Ah, ho, ho, ho! Tchau! 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 Puxa vida Eu não tenho nem por que fazer laços Já que não tem ninguém aqui Pra eu dar um presente Feliz Natal Mickey, Margarida, Donald Pateta e Cucu Louca O que foi isso? Mickey? Feliz Natal! Mickey! Oh, vocês estão aqui Eu estou tão feliz de ver todos vocês Ai, Mickey Você fez nosso desejo de Natal se realizar Trouxe todos de volta pra casa Bom, é Que eu tive uma pequena ajuda, Minnie Bom, bom, bom Feliz Natal! Oh, Papai Noel É você! Foi você que falou pra gente Sobre a Estrela do Desejo Obrigada por conseguir juntar todos nós Mickey e Minnie Foi um desejo dos dois Do fundo do coração Que tornou este O melhor Natal de todos E para todo mundo Uma boa noite! Ho, ho, ho! Oh, que bom! Finalmente agora aparece o Natal! É Mesmo que a gente não tenha nenhum presente Estarmos todos juntos pro Natal É o melhor presente de todos Falou bem, baby Ho, ho, ho! As sorpresas Oh, super legal! Esse é mesmo o melhor Natal do mundo O melhor do Natal O melhor do Natal Uau! Não é um bracelete Nem dá pra embrulhar Não é nenhum sapato, não Nem os meios que ganhar Não é um bracelete Não é um bracelete Que você vai achar Pois o Natal é muito mais Faz tudo se alegrar O melhor do Natal Não é material Se tensa forçar Pra poder enxergar Não vai ver o mais legal Se a gente vai pra gente Um presente não tem vez Foi do melhor do Natal É estar com vocês Era noite da véspera de Natal E por toda a casa Nenhuma criatura se mexia E mesmo um camundongo Esse ano eu fiz pra vocês Meus, meus! E cacequais também O melhor do Natal É nossa união Com vocês aqui vão me divertir Uma noite de emoção Todos juntos Prontos pra cantar Com amor no coração Hoje o melhor do Natal É estar com vocês O melhor do Natal O melhor do Natal É estar com vocês Que vocês chegam mais A lua do Natal A lua do Natal E a lua do Natal A lua do Natal Legenda Adriana Zanotto